ALT OPT 00C7 ALT OPT 00AE 2318 Funcionou? Provavelmente não, né? Pra isso dar certo, é muito simples E vai funcionar em qualquer layout de teclado Há um tempo eu fiz um vídeo sobre acentuação cedilha Que ajudou muita gente Mas também ficaram muitas dúvidas E realmente as configurações de layout e idioma São muito peculiares E nem todo mundo consegue achar uma solução ideal pra isso Por isso eu resolvi gravar esse método infalível de acentuação E de caracteres especiais Tenta isso aqui no seu Mac Ou no teclado externo No meu caso aqui eu uso um teclado externo que é o K380 Eu tenho mais vídeos dele aqui no meu canal Dá uma olhada na descrição ali que você vai encontrar Mas tenta isso, ó ALT OPT 00C7 Olha ali o que ele foi armar pra mim O cedilha ALT OPT 00A7 Ele fez pra mim o símbolo do parágrafo ALT OPT 00AA Ele fez o símbolo original, né? O primeiro A-C480 Mas pra funcionar a gente tem que adicionar esse layout da tabela Unicode E isso é muito fácil Aqui na descrição Aqui embaixo tem um link pra você acessar essa tabela E certamente você vai achar o caracté que você quiser lá Se você gosta desse tipo de vídeo eu vou te pedir pra deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilha com amigos que podem ter o mesmo problema Porque assim você me ajuda demais Bom, para a gente adicionar então esse layout Unicode é muito simples A gente vai em ajustes de sistema Essa engrenagem que tem no Mac aqui Uma vez aqui dentro Nós vamos lá embaixo na última opção onde é o teclado E aqui em teclado a gente vai procurar por essa entrada de texto aqui E ali logo embaixo a gente tem os layouts de teclado Vou clicar em editar Aqui o meu teclado é o brasileiro Esse meu teclado funciona a cedilha, funciona a acentuação, funciona tudo Que eu preciso que funcione Eu vou instalar o Unicode para você que tem esse problema Mesmo com o layout funcionando você não consegue esses caracteres Então o meu está aqui brasileiro Vou adicionar o Unicode vindo aqui no mais E aqui eu vou lá para a última opção Vamos descer tudo aqui E a gente vai achar o Outros na última opção E aqui justamente só vai ter o Unicode hexadecimal Eu vou adicioná-lo E vou clicar em ok aqui para a gente confirmar E vamos fechando aqui as janelas A partir disso um símbolo do layout do teclado atual vai aparecer aqui em cima no canto superior direito Aqui no meu ficou um A E quando eu clico sobre ele Ele vai aparecer a informação de que esse é o layout brasileiro E então quando eu mudar para o Unicode Nada mudou a não ser essa parte de acentuação Então o C continua C O F continua F O A continua A Então está tudo legal aqui A barra Maior, menor Está tudo funcionando A diferença é que agora eu consigo acionar os caracteres especiais Ou qualquer outro caractere da tabela Unicode Para isso basta eu ver o código que eu quero inserir Para que caractere eu quero fazer E apertar o Alt-APT Por exemplo, marca registrada Alt-APT 00AE Então a gente tem ali o símbolo da marca registrada A gente fez o primeiro ali em cima Então agora vamos fazer o primeiro Alt-APT 00BA Então a gente tem o símbolo do primeiro O que mais que nós temos aqui? O C cedilha minúsculo, né? Bem útil também Vamos lá Alt-APT 00E7 Está ali Está feito o minúsculo E aqui esse símbolo que tem no teclado do Mac e do Command, né? Que é bem interessante Para vocês terem uma ideia do quanto a gente consegue achar de caractere nessa tabela É o Alt-APT 2318 E aí a gente formou aquele símbolo normalmente do Command do teclado do Mac Que fica aqui nessa teclinha aqui E assim, consultando a tabela Unicode você vai poder inserir qualquer caractere Caso ainda haja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar E se você já deu o like, se inscreveu no canal e quiser ajudar ainda mais, tem o Valeu Que além de eu receber uma mensagem exclusiva sua, você vai estar diretamente apoiando esse canal Obrigado por assistir até aqui Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau